E a gente, no início do programa ainda, começa falando de um caso absurdo. Uma situação relacionada a um bebê de nove meses dentro de um espaço Kids no Alto do Mateus. Você vai ver agora o filho que está circulando nas redes sociais, obviamente, que desfocado, nós não fazemos isso para mostrar a criança, no momento em que a criança é, entre aspas, agredida por uma cuidadora na hora do banho. Vamos acompanhar aqui, por gentileza. Olha, esse é o momento em que a criança está em um espaço, que é um espaço que cuida de crianças. Nesse vídeo que vocês estão vendo, bota do início, por gentileza. Pronto, esse é o vídeo. A criança está no... Solta o áudio, por gentileza. Pronto, esse é o vídeo. Como vocês estão vendo o vídeo aí, esse vídeo é no Espaço Kids. Eu estou vendo aqui o vídeo sem ser desfocado. Nós conversamos, inclusive com a professora do Espaço Kids, que falou conosco, e explica tudo o que teria acontecido. A professora nega a agressão. Vamos acompanhar de forma exclusiva. Maria Cláudia, como a senhora tomou conhecimento desse vídeo da Ellen de nove meses que estava aos seus cuidados? No dia que aconteceu a filmagem desse vídeo, e já faz um pouco do tempo que isso aconteceu, a criança tinha acabado de chegar lá em casa, e nós fomos cuidadores dela. Ela é uma criança que se bate um pouco na hora do banho. Os pais dela já tinham nos orientado, na verdade, em relação a isso. E no momento da troca de fralda, no momento do banho, ela fica um pouco agitada. Os pais já tinham nos falado a respeito disso. E nesse vídeo aparece a minha nora, que está trocando a menina, que está dando banho nela. E como foi o segundo dia dela conosco, naquele momento, então ela já estava em adaptação. E nós estávamos também em adaptação também. Por conta disso, a gente estava também sem a banheira. E os pais tinham trazido ela e tinham deixado a banheira. Então, por isso que foi difícil e foi complicada a troca de fralda dela. E hoje ela está adaptada a gente. Ela é uma criança realmente que chora bastante. Os pais sabem disso. Inclusive, os pais que já chegaram lá em casa, já no momento que a gente está trocando ela. Já presenciaram com o Moe também. Inclusive, com familiares também ela faz a mesma coisa. Ela é muito agitada, na verdade. Nós temos um carinho grande por ela. Nós temos um amor grande por ela. E eu fiquei muito triste, porque nesse momento eu estou recebendo várias ameaças de morte. Minhas filhas também estão recebendo ameaças de morte. Eu estou grávida. Minha gravidez é de alto risco. E nós temos um carinho muito grande por essa criança. Cuidamos dela muito bem. No dia que aconteceu, a pessoa que filmou, fez essa filmagem sem a gente ver, na verdade. No dia que isso aconteceu, quando o rapaz falou, ou não, nós falamos com o pai da menina, nós falamos com a mãe da menina, que foram lá em casa no mesmo dia. Inclusive, o pai falou com o rapaz. Falou que tinha conhecimento que a menina era daquele jeito. Tinha aquele comportamento, que prezava segurar com força, que prezava de fato. É, sustentar a menina, porque senão sustenta de repente, ela podia até cair, podia escapar. E a gente podia acontecer algo pior. Hoje a menina está muito adaptada com o outro e da pesadelo. Não temos problemas nenhum com a criança. E como toda qualquer criança dessa idade, ela se agita, ela chora, ela não gosta, às vezes na hora do banho. Mas isso é bem comum para a criança. E eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu queria pedir para essas palavras ameaçadas. Minha filha de morro. Um momentinho, quando o pai chegou lá em casa, a mãe chega lá em casa, vê alguma coisa que puja, né? Que esteja agredindo a menina, na verdade. Eles presenciam isso aí. A mãe, quando chega lá em casa, a mãe vê que eu estou trocando as minhas vezes, vê que eu estou botando a roupinha. E presencia isso que acontece. Eu queria pedir que as pessoas tivessem um pouco de consciência de estar ameaçando minhas filhas de morte, de linchado, fazer acontecer que minhas filhas, que elas não são bonitas, também não são, entendeu? Eu queria pedir que as pessoas tivessem um pouquinho de consciência nesse vídeo. Que a gente cuida muito bem da criança. A criança não tem nem o tipo de hematoma. Uma criança não tem nem o tipo de problema, graças a Deus. A menina é saudável. Então, é a pessoa que eu queria falar. Olha, essa fala foi uma fala com exclusividade da dona, da professora Maria Cláudia, que é dona do estabelecimento Espaço Kids. Nós conversamos também com o pai da criança, que conversou de forma exclusiva com a nossa equipe. Coloca por gentileza. Se você é pai da criança de nove meses, como é que o senhor tomou conhecimento da criança sendo agredida, supostamente agredida, que ganhou e viralizou as redes sociais na noite desta quarta-feira aqui na Paraíba? Fiquei sabendo nas redes sociais, escrevendo uma mensagem no meu privado de um vídeo que supostamente estava agredindo. Quando eu fui ver, era um vídeo do pessoal compartilhando, que minha filha estava sendo agredida, mas não é nada disso que o vídeo está passando, que o povo está ensinando o que aconteceu, porque a minha filha chega super bem em casa, então não é nada disso que estão falando. No caso, Joelson, a pessoa que cuida da L de nove meses não tem nada a ver com isso. Esse vídeo é mentiroso, não tem nada a ver. E quem foi que gravou esse vídeo, Joelson? Esse vídeo é totalmente uma transformação. Foi um rapaz que ele subiu, estava fazendo serviço em uma casa lá e começou a filmar lá. Até no momento, eu descompareci lá no meu carro, falei com ele, só que ele não quis me escutar e mesmo assim acabou gerando estudinho. Como é que está a sua família? Como é que está a sua esposa, seus parentes, depois de tomarem conhecimento, que viralizou o vídeo da sua filha de L de nove meses? Está assustado, né? Porque, entendendo ou não, a maioria das pessoas não procura saber as informações e acaba passando a informação que é errada, né? Então, desde já, já peço para o pessoal lá ter a informação correta, que aparem, não façam esse vídeo anterior para frente, porque as pessoas que estavam naquele vídeo são as pessoas de bem, são nossos amigos, que nos ajudam a dar uma força nesse momento, que a gente precisa trabalhar. Então, que a gente venha sendo e não façam coisas erradas. Minha gente, você que está nos acompanhando agora, se eu soltar aqui, só o áudio do vídeo, por gentileza, quem está me acompanhando agora, por exemplo, o choro por si só, ele assusta, ele sensibiliza. Por exemplo, vou soltar aqui, ó, o choro da criança. Escuta. Criança chorando, alguém, eita, a criança está apanhando e tal, a criança está apanhando. Eu tenho um vídeo aqui desfocado. É claro que eu não vou colocar... Sem ser desfocado, perdão, o vídeo original. É claro que nós não vamos colocar aqui o vídeo por a criança estar sem roupa e tal, mas o que estão fazendo, a divulgação desse vídeo, está sendo uma divulgação de forma criminosa. Está sendo uma divulgação de forma criminosa. Eu vi aqui o vídeo. Com base no vídeo que estou vendo aqui, não há agressão da criança. A senhora que está dando banho na criança, ela talvez não esteja pegando a criança de uma forma carinhosa e tal, de uma maneira de pegar. Porque ela não sabe pegar, mas ela não está batendo na criança, não está sufocando a criança. É a maneira como ela... Tem o pai dizendo, o pai viu o vídeo. E se isso fosse uma agressão à criança, eu era o primeiro aqui a dizer isso, a denunciar, pedir a prisão dessa senhora, pedir o fechamento desse estabelecimento comercial. É um absurdo se isso fosse verdade. Agora, as pessoas hoje em dia vivem de fazer, muitas vezes, maldade. Tem uma indústria da maldade nesse Brasil, nesse mundo. De pessoas que vivem de criar fatos que não existem, que têm que criar uma história a qualquer custo, de forma criminosa. A família teve que sair lá do alto do Matheus ameaçada de morte a informação que eu estou recebendo. Eu, quando vi o vídeo, eu ouvi o choro, porque se alguém ligar para... Se você ouvir só o choro, você vai dizer, está tendo alguma coisa aí. Criança chora quando vai para uma banho. Criança chora. Agora, você pegar isso daí. E se isso, por exemplo, se isso acontecer da maneira que o vídeo está chegando, alguém que vê aqui na rede social, eita, rapaz, vocês viram o vídeo, a mulher metendo... Olha como é a história que vai surgir na rua. Rapaz, vocês viram o vídeo lá no alto do Matheus, uma mulher batendo na criança, agredindo e tal, foi pé até umas horas lá, criancinha chora. É desse jeito a informação que sai. É desse jeito. Reze para você um dia não ser vítima dessa situação. Se tem uma vítima aí, é a maldade que estão fazendo contra o estabelecimento comercial. Sendo bem sincero, por uma questão do dever de justiça, eu estou vendo aqui o vídeo, estou vendo a maneira irresponsável, como estão divulgando nas redes sociais, dizendo que a criança foi agredida. Nesse vídeo, não há agressão alguma. Não há agressão alguma. Basta você ver o vídeo, basta você analisar. E pelo contrário, se tivesse uma agressão aqui, eu era o primeiro a dizer, rapaz, a criança está sendo agredida. Atenção, o pai ia dizer o nome do estabelecimento, mostrar a frente do estabelecimento, é Espaço Kids, lá no alto do Matheus. Esse aí é o pai da criança, que está com a criança. Como o pai disse, a criança chora muito quando vai tomar banho. A senhora, a maneira como pega ela, pega a criança, coloca aqui no braço. É uma maneira, é que quando você olha assim, e você fala, rapaz, e ela pega a criança dessa maneira, é porque a criança, quando vai tomar banho, fica se esperneando. Vai pra lá, vem pra cá e tal. Sendo bem sincero, isso é absurdo o que estão fazendo. E o Tribunal das Redes Sociais já dá a condenação. Pá! Vamos matar, vamos fazer isso, tal, vamos fazer isso, tal. É impressionante, né? Aprenda a desconfiar das coisas. Aprenda a desconfiar daquilo que você vê, daquilo que estão colocando pra você ali. Aprenda a desconfiar. São 6h30 agora. Anote aí, vai ser, elas foram prestar depoimento, tá sendo feito o inquérito, o inquérito vai concluir que não houve agressão. Que não houve agressão. a não ser que tenha outro vídeo. Mas nesse caso aí, por uma questão de justiça, isso é absurdo. É um absurdo. Se tem uma vítima nessa história, é a senhora que aparece no vídeo, porque com certeza, se ela andar na rua, alguém é capaz de agredir e até de matar ela. Porque isso é um absurdo. E reze você que está em casa, pra não ser vítima desse tribunal maldito. de gente que muitas vezes não tem o que fazer e passa o dia condenando as pessoas nas redes sociais. Passa o dia fazendo isso. Estimulando o ódio, a violência, esse tipo de coisa. Absurdo isso. 6h31 agora. Quem é, Cacau? Olha, a minha produção está agora com a senhora Ana Cláudia, é o nome dela? Maria Cláudia. Maria Cláudia, que é professora lá do estabelecimento do Espaço Kids. E vejam só a que ponto nós chegamos. Por conta da irresponsabilidade, da maneira como estão divulgando o vídeo, ela teve que deixar a Paraíba. Teve que sair lá do Alto do Matheus. Senhora Maria, seja bem-vinda ao Tribuna Livre da TV Arapuã. Olá, bom dia. Como é que a senhora enxerga tudo isso, da maneira como esse vídeo foi divulgado e a senhora tem recebido ameaça por conta disso? Olha, é... A gente, na verdade, a gente... A gente era numa casa, que aí a gente cuidava dessa criança, dessa princesa, né? e aí aconteceu tudo isso. Conversamos com os pais, estamos em contato com os pais. Os pais, no dia, estavam lá em casa, inclusive o pai. E, infelizmente, uma pessoa fez esse vídeo e jogou aí uma fé de toda forma, sem explicar o que de fato estava acontecendo. e a gente está recebendo muitas ameaças de mortes nas redes sociais, por marcando a gente em ameaças de mortes, né? E eu tive que me resguardar, eu estou grávida, eu grávida de alto risco. E, sinceramente, eu estou sem saber o que fazer, eu estou em dia de ganhar neném, na verdade. E essa senhora que aparece nas imagens, não é você, a senhora, no caso, é professora lá, é a dona do estabelecimento, essa senhora que aparece nas imagens, o que é que ela diz sobre a situação? No dia estávamos juntos, era o segundo dia da criança conosco, não é um caso, a gente também estava num processo de mudança, de residência, a gente estava chegando nessa residência, estávamos em adaptação, na verdade, a gente não tinha as coisas para, por exemplo, a banheira, a sociedade e tudo mais, que os pais iam trazer ainda no outro dia, como de fato trouxeram, e aí, aconteceu isso, na verdade, o pai dela já tinha falado, olha, se não segurar, se não segurar de uma forma que ela se mantenha segura, ela vai cair, porque realmente é assim, inclusive, quem ia fazer o banho dela era eu, aí minha nora, quem foi fazer, que é como eu estou grávida, ela ficou com medo que de repente eu não tivesse força para segurar a menina, né? eu queria agradecer a senhora pela participação conosco, senhora Maria Cláudia, queria agradecer a senhora Maria Cláudia pela participação conosco aqui e pela confiança na nossa equipe, se tem alguém por dever de justiça está fazendo isso, buscando esclarecimento desse tema, porque eu confesso a senhora, se tivesse mesmo uma gravação da criança sendo agredida, se isso fosse uma agressão, eu era o primeiro aqui, a prisão dessa senhora e o fechamento do estabelecimento, a entidade, denunciar e fazer uma campanha para que os pais não colocassem os filhos mais lá, mas por uma questão de justiça que eu sei o que é ser injustiçado, eu sei o que é você ser acusado sem você ter cometido um crime, nós estamos aqui dando espaço para a senhora, tentando explicar à população o que aconteceu e se tem uma vítima nessa história, está sendo o seu estabelecimento. Inclusive, na delegacia, a menina nem quis ficar com a mãe, é verdade, porque ela é muito apegada a gente, no dia desse vídeo foi o segundo dia dela com a gente e depois ela se adaptou de uma forma e mesmo assim os pais mesmo já tinham mandado o vídeo para a gente, a ex-cuidadora dela também já tinha falado que ela era dessa forma e a adaptação dela tinha sido boa porque esse vídeo é antigo também, não é de agora, já é um vídeo antigo, foi o meu vídeo na metade da adaptação dela. Eu agradeço a participação da senhora conosco. Agradeço também. O telefone, um grande abraço à TV Arapuã, em nome do nosso programa Tribuna Livre, agradece. Eu estou comentando isso porque eu estou vendo o vídeo aqui. Eu estou vendo o vídeo, o vídeo está aqui no meu telefone. Claro que nós não vamos colocar o vídeo sem ser desfocado no ar. Vamos tratar de uma criança e tal. Agora, volto a dizer, a maneira como estão divulgando nas redes sociais, a gente quando vê o vídeo agora, o cara vê lá na rede social, o gente, criança é agredida, o cara vai lá e mete o dedo. Eita, era para matar essa mulher, eita, você viu o vídeo? Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Acho que não, né? Por isso que você está falando assim. Eu queria, inclusive, pedir a opinião das pessoas que estão em casa. Você que está nos acompanhando agora, cadê o YouTube? A TV, o melhor, pronto? A gente começa o programa de hoje. É, você que está nos acompanhando agora, eu queria a sua opinião lá no YouTube da TV Arapuã. Pega o seu celular agora, você entra no YouTube, nós estamos ao vivo por lá, você coloca comentário, você comenta. Eu quero ouvir o seu comentário. Você que está nos acompanhando agora, leia o seu comentário. O que é que você vê sobre isso? Será que estou doido com uma história dessa? Queria ver aqui, coloca na tela, por gentileza, o YouTube da TV Arapuã, das pessoas que estão assistindo e estão comentando em todo o estado da Paraíba. Pronto. A todos que estão acompanhando agora, é de forma instantânea. Dá um play aí, Cacau. Vamos lá, dá um play aí, coloque aí agora os meus amigos e minhas amigas. Dá uma atualizada aí, Cacau. Dá um F5 aí das pessoas que estão acompanhando o nosso programa às 6h37 agora. Isso, pronto. está atualizando porque tem um certo delay. O Cacau vai focar. Foca aqui nos comentários, Cacau, por gentileza. Dá uma focada do lado de cá, Cacau, por gentileza. Eu quero, pronto. Obrigado, Cacau. Eu quero saber a opinião das pessoas que estão em casa. Tanto você comenta aqui no YouTube, como você pode ir lá no Instagram e comentar na última postagem. A nossa última postagem é um vídeo que aparece que eu estou com essa roupa. É o vídeo que aparece sobre a cantora Luzinete. Você pode comentar sobre esse tema também. Pegue o seu Instagram, pegue o seu Instagram e você vê lá. Como é que as pessoas interpretam isso? A Juliana Silva diz, Bruno, para mim é agressão sim. O Reginaldo, Bruno, minha vizinha, é assim para falar. O Dilima diz, Bruno, não vejo nada demais. Bruno, em relação à criança, acho que a senhora está sendo rude sim. Em momento nenhum ela tenta acalmar a criança, foi bastante grossa. é a Daniele Barbosa. O Edinaldo diz, as cenas são fortes, eu acho que teve agressão. É a Luzimar Conceição, Bruno, me poupe, assim troca uma criança. Muita agressão, é a Luzimar que diz. O Iron Filho, de Bruno Pereira, bom dia. Bruno, está nítido da agressão da forma como a criança foi agredida. O Alisson diz, Bruno, gestos brutos com a criança. eu não vejo nada demais. É a Jacques Silva que diz. Jacques Silva está dizendo que não vê nada demais. Bruno, cobra o concurso. A Janderson, obrigado Janderson pela tua participação. A Eloy, Elioi, diz, Bruno, não teve agressão. O Vitor Hugo, diz, Bruno, não vejo nada demais. É, Bruno, o meu pequeno, Bruno, mesmo não tendo nada forte, mas o jeito como ela pega, como ela manuseia a criança, está sendo agressivo. Bruno, teve agressão sim, ela precisa ir para a cadeia. É a Luciana que diz. A Sabrina, bom dia, Bruno, está na cara que ela sacode a criança. É, Bruno, isso não é maneira de tratar a criança. O Alex, Bruno, obrigado Alex, a Ivone, diz, Bruno, não vejo nada demais. Ela só não é delicada. É a Ivone que diz, Bruno, meu sobrinho é assim, é o Vitor Hugo. Bruno, ela foi um pouco rude, é o Matheus que está dizendo. Mas não houve agressão, é o Matheus Machado que diz. A Maria José, Bruno, Cacau, abre por gentileza, mais para a esquerda, para que eu possa ler os comentários inteiros. Volta mais, por gentileza. Pronto. Mostra a tela mais. Pronto. Obrigado, Cacau. Ferinha de Cabedeiro, Bruno, Bruno, está meio complicado a história. Bruno, parabéns pela atitude, porque tem que ser investigado. É o Elton que diz. Bruno, você queria que alguém fizesse isso com o seu filho, puxasse o seu braço? Ô, dona Alcione, eu não queria que ninguém puxasse o braço do meu filho, não. Jamais eu queria, mas ali não há, a mãe não está puxando, a senhora não está puxando o braço da criança. Se a senhora parar e ver o vídeo original, ela não está puxando o braço da criança. Bruno, não há agressão, ela só foi um pouco ignorante, mas ela não maltratou a criança. Já a Maria Isaura, houve agressão sim. A Alcione, Bruno, olhe direito. Anice Souza, Bruno, na minha opinião, tem que ser investigado mais. A Greciana, isso foi uma agressão. Bruno, bom dia, meu amigo, eu não vejo agressão, Wendel Gomes, Bruno, começa desse jeito, depois vai para a agressão, é a Sandra que está dizendo. Enfim, são opiniões divididas. Eu volto a dizer o que eu disse lá no início do vídeo. Com base nesse vídeo, no que eu vi, eu parei, vi o vídeo em cinco vezes, vejo o vídeo aqui em cinco vezes, estou com ele no meu celular, não vi agressão. Agora, a senhora não é uma senhora, que é uma senhora ali, carinhosa. a maneira como ela pega a criança, não é uma maneira adequada, não é uma maneira, ela não sabe pegar a criança direito, ela não é uma pessoa que está ali acalmando a criança com carinho e tal. Agora, não há agressão. Eu vou falar que não, ela está batendo, porque tem gente que quando vê ela limpando a criança, observem, ela pega o vídeo, ela pega um pano, aí começa a limpar a criança assim, a passar o pano. Olha, acho que é agora, essa hora, pronto. Aí alguém diz, eu estou vendo os comentários, ela está batendo, está agredindo, está dando murro na barriga da criança. Não está, minha gente, não está fazendo isso. Enfim, aguarda, esse caso vai ser investigado, vocês vão ver o inquérito da polícia civil. Pode ter algum outro vídeo, pode ter algum outro, mas nesse daí não. E se tiver, a gente denuncia aqui. se tiver um vídeo, primeiro a denunciar, ir lá mostrar o local e ser capaz de mandar para a polícia civil denunciar o caso, esse alguém sou eu. Agora, com base a esse vídeo, não dá para dizer, eita, pega, prende e tal. Pelo amor de Deus, né? Olha, voltamos a falar agora sobre o caso da cantora Luzinete.